Pessoal, é o seguinte, esse aqui é um condomínio, aqui, onde eu tenho o meu escritório, que fica exatamente nesse local. Pensa que um condomínio tem segurança, ok? Os seguranças aqui dentro, lamentavelmente, não são armados. O que aconteceu? Eu entrei pela parte do fundo, ok? Parei o meu carro aqui, abro a porta do meu carro dentro do condomínio, que vocês estão vendo só. Ó, tem uma, abre e fecha, ó lá, tá vendo? O cara vai ligar, passa o botão, abre e sai. Ok, dentro desse condomínio, entrou um motoqueiro, ladrão, e me assaltou aqui, quando eu saí. Obrigado aí, obrigado, hein? Abraço, obrigado. Quando, continuando, quando o motoqueiro parou aqui, eu abri a porta, ele veio e me assaltou, me levou o relógio. Pensa nessa segurança dos condomínios. Então, vou dar essa dica, vou fazer uma reportagem sobre isso, porque todos os condomínios têm que ter os seguranças armados. Porque não pode ter isso, gente. Então, aguarde, porque foi terrível. Graças a Deus não aconteceu nada, mas estou aqui para mostrar para vocês, não só confusão aqui. Combinado? Valeu? Até mais aí.